Miojo de adulto, mais um Dica Tosca que Resolve. E hoje a gente vai falar sobre vida adulta. E você que tá chegando agora no canal, por favor, dá teu like, dá teu joinha, te inscreve, vai receber as notificações, sempre que tiver um vídeo novo, vai aparecer pra ti. Tá bom? Vamos falar sobre vida adulta. A vida adulta consiste em lavar a louça, lavar roupas, pagar boletos, muitos boletos. Chorando boi. E também aprender a fazer sua própria comida. Eu vou te ensinar a fazer o miojo do adulto. Sempre que eu quero reduzir o meu número de carne, eu como sálvia, manteiga e alho. Um belo macarrão com parmesão ralado na hora. Sálvia. Vamos cortar ela pequenininha. O alho, eu gosto deles em lasquinha, assim, pra sentir bastante o sabor. Manteiga. Um azeitinho aqui ajuda. E vamos trazer essa turma pra cá. O alho vai dourando. E aí, tu tira. Dois capelleriangio, né, que cozinham em dois minutos, pra ficar mais al dente. Hey, Google, timer. Two minutes, please. I like hearing that magic word. Ok, dois minutos. Starting now. Água bem salgada. Depois que eu escorri, já misturei aqui sálvia e meu alho. E agora eu boto no prato. Miojo de adulto. É isso aqui. Aí a gente rala um queijinho em cima. Azeite. E uma pimentinha. Essa foi mais uma Dica Tosca que Resolve. E essa, cara, resolve muito. Sálvia, manteiga e alho no macarrão. É a solução. Beijo grande. Esse foi mais um Dica Tosca que Resolve. E até a próxima. Seguimos com a vida adulta. Ela é muito legal. Beijo, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Legenda Adriana Zanotto